E aí 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 Eu vou de xl e não sei se eu choro Eu sou bem feliz Galera, dá tempo pra vocês fazerem a pipoca Pra você encher essa corrida aí Vai não galera, isso daqui vai ser rapidinho Dá mesmo, dá tempo pra vocês pedirem Uma pizza Ah, menos é, menos Dá apostar no David aqui, né Ó David, ó David, ó Fala boa que aposta em mim, vai Perdeu 100 Ganhou 88 Olha o Rafa ali, ó Caraca Eu ganhei um milhão O Ingame é aquele cara que fica aí só pra somar, velho Ah, isso é maldade, hein Ai, voltei Não vou apostar nem em mim mais, mano Ah não Fudeu Ó, tira a thumb dessa pra mim também, por favor Ah, é, e eu fui pra pegar uma água E vender moto, olha só Ah, o Rafa foi de moto, galera Ó, foi por querer, vamos derrubar ele, né Agora é que não derrubar ele Bora passar por cima O que é essa? Tem um cara de baler ali, ó Eu queria saber por que eu não comer se os cara já me fode, mano Você é trairagem comigo, mano Deixa eu perguntar Vai mosquito É, tem que ir lá É, tem que ir lá em cima mesmo É, tem que ir lá em cima mesmo Não vai passar isso não Ah não, é só ir lá em cima lá, sai aqui atrás que pega assim Não vai passar nunca In games, in games, in games Eu vi essa pisada, hein Ó o filho da puta aqui na maldade, velho Vai, Alisson Ih, eu não vou Ih, eu não vou Ah, vai lá da mãe Oh Ô Zeca, vai tomar no seu cu, seu Bob Nossa senhora Virou um carro, velho Pode catar, ó Vai do nada, vai tomar no seu cu, seu bosta Pera aí, Zeca Ó o SRT Opa, o pretinho me salvou, velho De novo assim pela frente Ô Rafa Nossa Passei, passei, passei Ah Ah Sério que o Rafa ficou de moto, esse cuzão? Nossa, nossa Ah Passei do bagulho, velho Passei Eu também passei Ah, calma aí, tem um arrombado de carro aqui, mano Ah, Alisson, tu não tá ligado Ah, querido Curtiu isso aí, né Rafa? Curtiu, né Ah não, velho Tem que cair dentro dos buracos pretos, velho Tem que cair dentro de um buraco preto Não tem força, mano Eu passei fora do tubo, quiquei na rampa e caí em cima do outro checkpoint Ah, então quer dizer que cê quicou Você tá quicando aí Essa sandiquinha que não sobe mais aqui Ô Rafa tá só tentando roubar, velho Aí, velho Não tô, não Tô pegando o checkpoint aqui, filha Roubando Como que eu vou roubar, cara? Ah não, RD Meu Deus Não foi eu não, foi o mosquito, Zeca O mosquito é aquilo que tá com a roupa dele Foi o mosquito que te deu ré aí Te bateu, eu tava atrás de tu Eu desviei ainda Passei Vai proche, tem que ir, mano Vai cá pro lado Fazer o... Ah, vai tomar no rabo, Zeca Eu não tenho que ficar dando satisfação ainda, né? Ah, passei, mas não peguei 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 Tô trolado é nada Tem que fazer o balneio aí Eu fiz demota, né? Ah, velho, eu caí fora de novo Caramba, mano É possível Na moral Bora, 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 bora Caraca, mané Na caçapa aqui, ó Rafa, rouba bem nas corridas aqui, hein Eu vou ver, cara Na caçapa aqui, velho Vai, Zeca, vai, Zeca Vai, Zeca, vai, Zeca Aê, 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 aê Errei Não desiste, Zeca Não desiste, Zeca Tentou roubar? Eu caí, eu tentei roubar? Zeca, agradece, agradece, vai Ô, Bob, você não precisa nem de fazer serrar, não, mano Você erra sozinho Arrombaram Mano, essa parte aqui eu não preciso fazer Ah, mano, velho, meu carro não chega, mano Meu carro é um cocô, velho É o mesmo carro da gente, Santinho Ô, Zeca, o próprio... Como é que o cara paga lá em cima, velho? Mano, demônio Pera aí Aonde que tem... Ah, já vi Como que sobe em cima desse prédio ali? Vou te contar, você não vai acreditar Tem que jogar pro lado, tem que jogar pro lado É roubando aqui no começo aqui, gente, ó Ou seja, o criador já incentiva a gente a roubar, então... Não, às vezes até não é nem um roubo, né, é um troll Oxe E agora? É roubo ou troll? É troll, porque tem... Agora é faz Eita, porra Ah, velho, qual é desses caras, meu Deus? Isso é um sujo, mano Oxe, eu roubei, mano É troll, porque tem uma... É troll, porque tem uma... É troll, porque tem uma plataforma preta ali já, já, pra te ajudar a ser passar É, velho Pô, velho, tem uma parte aqui que nada a ver, mano Como é que sobe lá? Que ele deu Ah, é? Que ele deu É, Bob, foi tu, né? Não foi eu não, sei que foi embrasado Não, só no pensamento me derrubou Ah, cara, cara Nenhum maçã de mim vai subir lá Nossa Ah, não Ontem quer subir rápido O Zeca Aqui, ó, depois que... onde eu tô aqui, ó O Zeca Tem uma baita de uma placa na frente O Zeca se mudou O Zeca se mudou É, eu fui rir do Zeca O Checkpoint tá lá em cima O Zeca, só tem nós dois aqui atrás, Zeca Ô, sacanagem Quem que é esse vermelho aí, mano? Tá combinado lá, cara Não, o Bob acelerou e tá falando que eu... Caraca Tá transportando, velho Pra mim você tá em cima do negócio aqui, batendo que nem um louco Oxi Graças a Deus, Isaac Consegui pegar o Checkpoint Corre, rapaziada Corre, rapaziada Vai, David Vai, David Meu Deus do céu É pra lá, RD Pra onde? Virar um filho de merda Ah, sim Deixa eu virar aqui, Alex Espera aí Eu peguei a merda do Checkpoint, velho Meu Deus Eu sou muito burro mesmo Nossa Agora? Agora? Agora que eu descobri isso Ô, galera Só me diz uma coisa Como é que faz pra pegar o Checkpoint? E aí, boa Uhul E agora? Nossa Essa aqui é da defesa Falei, rapaziada Que que é essa amarelinha parada aí que eu já vou chegar budocando ele já Ah, mano Você passou, Rafa? O Rafa tá de moto Ah, verdade Cara, a moto é mais fácil Cara, a moto é mais fácil Vamos lá, Zeca Mas não É sim Então pega a moto e vem Fazinho Eu tô morrendo aqui, cara Mas aí é porque é ruim da sua Porque de moto é mais fácil Peraí, filho A moto não faz o Ride não, cara Como é que depois desse espiral aqui O que que tem que fazer, mano? Não é o Ride, é o looping O looping Você tem que pular no prédio aí O looping Aí faz o looping Aí faz o que depois? Não, não é pra você fazer o looping Você tem que pular no prédio que tem de frente antes do looping, ó Como se fosse roubar, entendeu? Como se você fosse roubar Ai, David Olha, isso bate aqui Ai, já era Ah, mano, olha que pisada, velho, bagulho Calma que eu caí aqui Calma que eu caí aqui Calma que eu caí aqui Nossa, eu tô vendo Ah, meu Deus do céu Meu carro travou aqui, Zeca Caralho Nossa, mano Ah, velho Ah, vai se ferrar, você tá de moto Você pegou de moto? Não, eu tô dizendo se tem físico Ô, ô Ô, tá bom Ô, Bob Depois que a gente pega aqui o checkpoint A gente vai pra onde? Porque tem uma plataforma aqui na nossa frente Lateral 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 Vai pra esquerda, lá na esquerda tem um murinho Lá na esquerda Eu também, velho Que doido assim Aí, vai pra esquerda, RD Pra esquerda Aí, entra nessa vielinha aí, ó Direi isso Nossa mano Não, não É isso Tô bem aqui na viela Tô atrás de você aqui, jovem Ah, é muito fácil fazer isso E aí, bô Vai dar réu ou não vai? Calma, louco Meu camonete tá só bagaceira Restaura, pô Ah, tá aqui mesmo? restaurar o monossore o bob não tem espaço bob calma aí o bob dá uma redinha aí bobo você consegue dar uma resenha boba eu tô olhando tem mais um espaço e restaura bob o rd pode dar um totozinho pra que você não tá vem com a porta agarrado aqui não você é subir na rampa mano aí ó devagar um lixo calma 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 não é um rd devagar calma bob o lixo conseguiu passar aqui eu tô cinco horas tentando passar aqui vem cá cheguei dá mais um toquinho aqui peraí peraí devagar aí 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 para 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 parei 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 meu deus do céu não é é brincadeira olá 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 o bota-fuck o que tu cedo tá fazendo o que rd tá fazendo peraí se você bater em mim eu cai lá embaixo peraí mano e aí o bota-fuck eu não tenho como passar então eu vou não tô tão totozinho ninguém devagarzinho mas só um totozinho velho ó david ajuda aí mano peraí ajuda aí não terminei o negócio ainda zé eu tô em cima de você não devagarzinho 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 mano eu tenho que soltar isso aí mano o bota-fuck o arson meu carro prendei você vai mosquito foi 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 peraí 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 porra essa que se arrombar desse criador dessa corrida fez aqui o bota-fuck o arson baixa e me forro inspirado pelo capeta para fazer essa vida mano eu odeio vai 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 que passou o rd você passou por cima do tubo como assim por cima do tubo aí eu tô tô com essa subiu aí aí você tem que girar o tubo bob tem que ir ao cara tá aqui aí aí ó usa ele usa ele graça e vai e vai vai caminhonetez vai e não vai vou ter que restaurar caraca maneiro O que que tu faz aqui quando sobe nesses... Alisson caiu. Alisson caiu. Alisson caiu em games. Quem caiu? Sei em games. Sei em games. Vocês dois tão caindo juntos. Não, não caiu. Caiu sim. É pesado. Alisson caiu e você de novo? Na moral, eu quero ver como é que eu vou passar isso aqui com essa bosta desse carro lixo do caralho. Cara, fica difícil fazer esse visto se a gente ficar caindo toda hora. Aí depois os caras ficam falando... É net de padeiro. Ah, 240 Mega. É muito padeiro. É de padeiro. Porque a nossa aqui de 2 Mega não tá caindo. É? A minha deu 1 Mega aqui e não cai. Ai, caiu. A minha aqui é... É louco. Tá caindo. O... 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 O Deus tá lá pelos dados móveis lá. Ele tá caindo. É, garoto. Ele tá... Celular que tá pedindo da... Ah, mas isso é Rafa. Dados móveis. É o cara. Aí você tá aí com esses 240 Mega e não vale porra nenhuma aí. É 2G. Uhuuu. Tá usando o pacote de 250 Mega. Lá tá bravo o cara aí. Dados móveis. Ai merda. Caí aqui dentro. Aí vem o outro lá. 240 Mega. Não vale de nada. Coordenário. Já pode ligar amanhã na sua operadora e falar. Porra. Você vem 240 Mega em dia 2. Comparado no conservador da Rockstar. Pera também. É que bagulho cai. Meu amigo usando dados móveis lá. Não cai véi. Que porra. Pode ir. Pode ir lá. O que que tá acontecendo aí? Pode ir lá e denunciar. Aí o cara fala assim ó. Pode ir lá e denunciar. É. Mas é. É. Quando eu não caio sozinho. Caio com o Alice. Ah então o Alice tá usando a minha boleta. A gente. A gente tem que dar preferência pra quem é menos favorável aos games. Mas é um bosta mesmo né. Fala comigo. Porra mano. Eu não saio desse tubo preto aqui meu. Ah Bob. Eu sei aqueles cara igual ninguém tá ligado. Pra somar. Bob. Cê tem que fazer um looping Bob. Cê tem que fazer um looping Bob. Cê tem que fazer um looping Bob. Eu já sei ó. Mas não vale. Ô. Ok. Deixa eu perguntar a você. A gente tem que subir é. O. 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 O prédio mesmo. Com os boosts. É. É. Tem que cair pra trás. Sobe o prédio inteiro. Tem que subir o prédio inteiro. Sobe o prédio inteiro. Tem que cair atrás que tem uma plataforma. E aí pega o checkpoint. Nossa. Esse prédio aqui é um demônio. Zeca arrombado. Isso é verdade. Isso. Todo mundo sabe que é verdade. Velho. Eu sei que eu tô aqui com o David já mano. E daí velho. Nossa velho. São. Cinquenta e cinquenta e sete. Eu tô aqui Zeca. São cinquenta e sete checkpoint. Eu tô no número onze. Eu tô falando sério mano. Eu tô no treze. Eu tô no seis mano. Não. Eu tô no seis mano. Eu tô no seis mano. Não. Eu tô no seis. Eu tô no seis. Eu tô no... Eu tô achando... Eu achando... Eu tô no treinando. Eu tô achando que eu tava terminando aqui. Eu tô no quatorze. Pergunta idiota velho. Que ele tá babaca. Mas eu fiz demônio. Eu tô no quereiro. Eu fui aqui te lá. Eu fui aqui e não parado. Eu sei que falou. Vou pegar a porta aqui. Eu acho que esses 420 que a Rockstar deu o Alisson, ela pegou de mim, já que esse otário fica apostando no Alisson, tá ligado? Eu vou tirar o dinheiro já dele de uma vez, toda vez que eu aposto no Alisson, a gente tá tão regaçada que ela não passa mais daqui, mano. Você não tá restaura, Bob. O restaurante é o menos falado. Oi. Não foi todo mundo ganho esse dinheiro, não? Eu, pelo menos, não ganhei, não. Ganhei, pô. Ganhei, ganhei sim, ganhei sim, é porque às vezes você não recebe o aviso, eu não recebi, mas ganhei. Como é que você sabe? Porque tá aqui, ó, eu não tinha dinheiro nenhum. Cala a boca, você saca um depote, velho. Mas eu não tenho dinheiro, cara. Não vou nem explicar de novo porquê. Porque você não sabe. Porque o hack dele, ele pegou na caixinha do seu Cris, mano, todo mundo já sabe. Bob, você não fala isso que eu te dou um pau por morte, bora. Não, bora. Ah, mentira que eu não precisava fazer isso aqui. Onde a gente vai, Mosquito? Vai, vai, vai que eu tô sem pré, vai que eu tô sem paciência, bora. Só você que tá sem paciência? Porra essa, Zeca. Bora, bora, David, eu tô sem paciência aqui, mano. Esse demônio não encaixa. Ô, David, quando você tava dentro da construção aqui, você foi pra onde? Meu Deus do céu. Calma que eu vou tentar te empurrar, calma que eu vou tentar te empurrar. Só se dá a volta pela lateral daquela madeirinha, Rd. Aí você vai achar uma roupinha. Não, é muito bom fazer isso aqui de moto, cara. Sem zoar, né? Eu vou o quê? Você tá de moto, Rafa? Lateral, chega aqui, não. Eu peguei se que querem. Lateral, Rd. Só mais um empurrão e tu consegue. É, sim. Só mais um empurrão. Tá, calma, calma. Pera aí, pera aí, Zeca. Ô, David, eu não sei pra onde eu tenho que ir que nem o David. Ah, agora eu me prendi. Você já pegou o primeiro que já tá dentro da construção? Já. Volta na porta da porta. Volta. Volta aonde? Volta, dá a ré pra trás lá, antes de pegar o checkpoint. Ah, sim. Tem tipo uma lateral, na lateral esquerda tem uma madeirinha no chão, você vai... É melhor a gente restaurar, David. Melhor a gente restaurar. Ô, Altair, te ajudei, me ferrei, hein. Que pesado, velho. Que pesado. Volta, você vai salvar, tá aí. Pera aí, pera aí, pô. Pera aí. Pob não, Zeca. Pera aí. Pera aí, não empurra, não. Eu tô conseguindo. Aí. Aí. Ô, meu Deus. É, peguei. Ó, tá louco, galera. Onde? Checkpoint voando aqui, velho. Mano do céu. Valeu, Zeca. Mosquito, restaura. Aí você dá ré naquela madeira lá, aí vai ter uma rampinha na frente dela. Eu vou te ajudar, David, também. Será que dá pra eu te ajudar aqui? Tá, é só tu me empurrar, pô. Aí, fica aí, fica aí. Aí, vai. Ai, ai. Vai cair, não, Zeca. Não tem, cara. Meu Deus do céu. Ah, mano. Só a gente agora. Pera aí, Zeca. Pera aí, que eu vou passar. Restaura, mosquito. E dá ré lá pra aquela madeira. Vai ter uma rampa lá, mano. Eu sei o que... Pô, não. Poxa, mosquito, tá ali. Que mosquito, mano. Você é que eu vejo todo cagado aqui, velho. Ai, cara. É foda. Opa. Opa. Uma escada aqui. Ah, mano. Eu não tô... Eu passei, passei. Filha da puta. Nossa, agora se... Nossa, agora tu tá ungido. Não, velho. Meu Deus, David. Calma, pô. A gente tá junto aqui. Não vai dar nada. Ninguém vai passar. Agora sim eu vou ter que girar o tubo, ô Rafa. Tô com pressa, velho. Caralho, David. Tão merda, velho. Nossa. Tô com pressa, Zé, cara. Véi. Porra. Eu tô com pressa, meu irmão. Eu tô com pressa, meu irmão. Eu tô com pressa aqui agora, do jeito. Esse carro parece um... Parece um gabanhoto atrás, velho. Olha pro TV, velho. Ai, droga. Rapariga, sobe ali. Como é que você quer ir a mané de sobe desse prédio aqui, mano? Você usa as rodas dela. E agora, David? Ah, que novidade, hein? Acelerator, motor, tudo mais. Vai. Ah, mano. Não vai. Mas, Zé, como é que você consegue? Oh, Patrick, que demônio. Foi, mano. Tu conseguiu? O que você acha? Claro que não, né, Zé? Que dinheiro isso aqui. Caraca, mano. Que agonia, velho. Temos aqui. Agora eles foram roubar. Onde? 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 Mentiroso. Mas é esse caminho mesmo que a gente tem que fazer. Que ódio, velho. Que ódio, mano. Que ódio. Que ódio. Vai, 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 vai. Boa. Pegou? Sim. Olha pra tu ver a caminhonete caindo de madura. Valeu, volta aí. Volta aí, me ajudou aqui. Tadinho. Agora se ferra lá sozinho. Volta e ajuda ele. Ajuda ele. Oi? Ajuda ele, cara. Ele passou, tu acredita? Nossa. Não, não, não. Então não ajuda ele não. Ele eu vi agora. Se ferra aí sozinho. Se ferra aí, valeu. O cara tá mó assistindo a like e começa a chorar. Abraça o joelho e começa a chorar. Não, agora o Patrick... O Patrick... O Patrick que tá com aquele carro com o vizinho. Vou cortar lá garra. Desgraça. Olha a evolução, hein? 21 de 57. Falta pouco. Não sei como é que o David passou disso daqui, velho. Porque essa parte... É chefe, né? Meu Deus, se eu tivesse dinheiro Eu juro que eu quebrava esse monitor Cara, nunca mais eu chamo esse tipo de corrida De novo, vai falar isso A gente agradece, mano A gente agradece Que ainda não vai fazer repetir Vai chamar outra diferente Tá bom Nossa, que jumento, é só roubar aqui Ladrão É isso aí que eu não aguento É só Fazer o certo Ladrão Fala a verdade O ladrão Deixa eu perguntar a vocês, como que faz pra chegar do outro lado Do pred agora Aí agora você tem que Ser o Homem-Aranha, vai Você tem que se fuder Ah, mano Você tem que se fuder, mano, falar a verdade Foi difícil Mas com fé você consegue Irmão Serão, velho Me ajuda aí, mano Qual que é a parte? Você tem que chegar É aquela parte de pular Daquele cano Pra aquele jardim ali Não tem como Não tem como Ele já passou do jardim Ah, sei não Tem que cair lá Tem que girar Que você pula de cima do prédio Você tem que pegar a velocidade e girar pelo canto direito É, não Canto esquerdo Canto esquerdo Canto esquerdo Cadê? Tô no 43 O Altaí veio aqui e passou rapidão, mano Caraca, David De 43, mano Eu tô travado aqui, cara Eu não consigo passar Ah, mas já tem um cara aqui na minha cola É o RD, não é? Não É o Altaí Júnior Ah, esse Altaí Tá me dando uma loucura Ah, Altaí Vai embora daqui, Altaí Altaí é o bichão mesmo, velho Vai, Rafa Vai, Rafa Vai, Rafa Pão e fé em você, Rafa Mas o Altaí é burro Ele não sabe que não pode pegar os nitros ali E ele... Cara, ele não vai, cara É muita sacanagem Bora, 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 bora Sacanagem é só Pica, neguinho Pica, neguinho Restaura Aí, galera, dá a live Não é tirão, não Mas essa aqui vai ser a última corrida Ah, eu sou muito burro, hein, RD Por quê? Porque eu tô vendo a sua live no monitor aqui Eu podia ter falado Não sei o que fazer Arrombado Você não queria me ajudar? Não, galera Agora que eu vi Te esqueci Que eu tô concentradão aqui na corrida Ah, mentira Oxi Caralho, borracha Fiquei sabendo que é um tal de Irineu É um cara que não ama a mãe E o cara fazer uma corrida dessa Cara, só pode, mano É pro cara ser chegado pra caramba Um cara sem família, mano Um cara que joga com internet de dados no celular, mano Só pode E o cara que... Não, hein, caiu E o cara que convida pra essas corridas é o quê? É, mano É o outro arrombado mesmo Consegui! Porra! Nossa, velho E aí? O cara que convida é o mais arrombado Que ele procura as corridas, né, não? Eu achei que vocês tinham coragem Por isso que eu chamei, pô Eu tinha coragem É porque eu vejo nesses canal grande aí É... Não, porra Mas a gente é pequena A gente é pequena É que eu vejo nesses canal grande aí, entendeu? Ah, explodi Tipo Skill test tanto Skill test Aí eu procuro as skill test Só que eu não acho igual a dele RD Lipão Lip... Esse cara, velho Ele é viciado desde 2010 Não, mas mesmo assim Eu nunca vi umas corridas dessas aqui Lá no canal dele, não Entendeu? E eu queria achar Igual as duas... O que nem ele consegue É que ele... Ele escolhe as corridas Eu queria achar Igual as dele, entendeu? Só que como eu não achei Bora fazer essa daqui, pô Mas você pesquisa pelo nome? É, eu coloco skill test lá Mais difícil de tudo Mas sabe o que eu faço, o David? Eu olho a porcentagem lá dos votos, entendeu? Quando tem 1, 2% Quando tem 1%, 2% Eu vou lá e escolho Ah, tá explicado então O RD quer dar a parte da corrida Aí RD, eu te pergunto E aí, Zeca Onde é que tem que ir aqui, mano? Tu não vai ter que ir Precisa aí, só BNC Precisa aí mesmo Pode ir para a direita Tá difícil, hein, Rafa? Tá brabo, cara? Ah, Zeca Sai fora, Zeca Eu não passei de primeiro Porque eu não vi onde é que eu tinha que ir Não, não Não vai por aí, não, Rafa Vai pela direita Tá osso aqui, mano Tá osso Vai, vai Ah, Zeca Você é um inútil! Puxa Na hora que eu pulei Ele passou Tá vendo? Tá fácil Oh, Zeca Ah, tá, entendi Volto Não foi de propósito, RD Na hora que eu pulei Tu passa embaixo Olo Fala que eu vou conseguir agora Fala Arrubado Peguei mal jeito Mas é por ali Eu acho que é mais fácil É isso aí Não tem como roubar Isso, agora pega Já tentou? Pega o velô Vira E puxa Sobe no máximo aí Sobe lá em cima Ô, David Ó o Zeca Agora eu tive que chegar aqui pro Zeca fazer isso também O Zeca é muito burro Não, o RD é um copô, mano O Zeca é muito burro, mano Puta que pariu Gente, se eu falar pra vocês Vocês não vão acreditar Eu vou levar minha... Então não fala Eu vou te chumbinho lá pra VGS Vou te chorar Direita, direita Direita, direita Não vai Vai no tubo Ai, que turma Tu, velho Caralho, o negócio é tão fácil Você sabe que é direita não, né? Ah, isso aqui é a esquerda Merda Vai na rua lá Aí, esquerda Mano do céu, galera Tá Pra que os caras fazem uma aposta O nome da próxima live vai ser corridas impossível Pode pôr, pode pôr Eu acho que combina Bota assim, ó Somente 1% dos jogadores consegue Vai mais rápido que me der Galera, chau demais Eu amo essas corridas aqui Você ama, mas consegue fazer, pelo menos? Ah É só você olhar a posição que eu tô aí, né? Ah, Rafa, mas o negócio ali não é muito rápido Tem um cantinho pra fazer Aqui eu fui direto Arrombado, você tava de moto Zeca Que? Você me atrapalhou Foi mal, foi péssimo, hein? Ah I don't entendi porque que o RD gritou com o meu I don't hate Errei O RD? Ah, sim Ah, o Zeca, velho O Zeca é muito cagão, mano O Zeca é muito cagão Ele conseguiu? Não Tem alguém gritando aí, velho É Parece o cachorro Segura, segura, segura Ah, Zeca, Zeca, Zeca Quase, mano Quase que ele te leva Ai, 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 ai A rampinha subiu no totózinho Deu um totózinho na traseira Pegou? Pegou no totózinho de nada Ah, rapada Não, a rampinha deu um totózinho Levantou a traseira dele Ah, velho É um arrombado Nossa Boa Ainda tem mais cinco Espera, espera, espera Ah, agarrou Me tomou um NC, né? Vai, 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 vai Não, agarrou Ferrou Espera mais uma vez, espera mais, velho Ferrou, ferrou Tá agarrado, velho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá agarrado Tava agarrado, ela não queria andar Nossa, que... Tu viu o que deu ali? Olha lá, olha lá Ele tá indo desse jeito O que? O que é que deu? É, teleporte Para mim Deu um teleporte brutal É Teleporte, checkpoint E hack, velho Tô falando pra vocês Oxe, e agora? Como é que eu passo ali, Rafa? Vai com tudo Vai com tudo Não, ela não vai Tem que rampar Rede volta e rampa nessa última aí Nessa madeirinha e rampa Muito rápido Lá pra trás Vai lá pra trás que dá Ó, pronto Aí, parou Agora você é sudo Vai com tudo Puxa o carro Puxa o carro Não vai Ah Aí eu fiz assim Carro Tudo passou Você não Só vai, só vai Agora Ah, moleque Ai, meu Deus do céu Vira, vira, vira Tem que fazer um giro no bagulho Aí Ah, não Puxa da placa e cair, velho E aí, até agora Na hora que eu vou passar Passa um Joga lá na direita Lá na direita Lá na direita Eu acho que foi na esquerda Eu acho que era na esquerda Foi muito pra direita Chega o caminhozinho que tem ali, ó Com as luzes Ele faz um caminhozinho com as luzes, ó Que grito é esse, pô? Ó, grita esse Zeca Aí Boa, grito o Zeca É Ah, não consegui chegar lá É o Zeca gritando esse jeito ou não? Foi, velho, foi Pra dentro, cara Eu tô gritando pra dentro, velho Que eu tô ficando puto, chato Mas que grito é esse, Zeca? Parece outra coisa Parece uma menininha Essa placa, velho Essa placa é o cabelo, mano Caralho Aí O check point Você volta aqui O RT já tá feito no finalzinho Não, me ajuda aqui, Rafa Ô, Rafa Serão, serão Cadê tu? Aí, aí, aí A porra aqui Cadê o Zeca, peraí Ó o David aqui, ó Ai, David Você não terminou, não? Ah, tá coitado Qual a dificuldade aqui? Ajuda ele aí, James Ajuda ele, James Vai, vai Vai com o braço Vai com o braço aí, Zeca Vai com o braço aí Apruma o carro, Robert Senão não vai Ele não está Vai lá atrás, lá atrás Não, vai lá atrás Vai, vai com tudo E puxa pra direita Esquerda, quer dizer Lá atrás, mais, mais, mais Ô, David, qual a dificuldade? Aí, pode ser Já achei a dificuldade E puxa o carro pra cima Empina o carro Eu tô empinando Ele não vai Isso, vai do jeito que tá O RT fica assim O David também Nossa, vai cair um cara do teu lado aí, ó Esse é o Taíra aí, ó O cara subiu Caraca, mano O David sumiu, véi Eu fui embora O David tá bem perto Não, Isaac, você é um bosta Eu? O que que eu fiz? Coitado, Isaac Mas, porra, eu não puxo Eu não vou pra direita Mas eu tô falando Ele falou, Robert Ele falou, Robert Não, mas ele tava O Rafa falou Ajuda ele em game Aí ele foi lá e falou Não, você vai correndo Aí, ó Você vai lá atrás Ele vai correndo E puxa pra direita Eu escutei ele falando, Robert O caminhão subiu na rampa Ele não aguenta O RD, bateu 648 mil Galera, muito obrigado Agradeço a todo mundo Que chegou no canal agora Desculpa aí Pelo sofrimento Que a gente tá passando aqui Beleza Mas é nóis Vamos já alterar o título Daqui a pouco Live da sofrência Só o David passou Vai, Robert Do jeito que tá Vai, vai, vai Deixa pra cima Irineu O David terminou O segundo Então o terceiro é meu Pega a esquerda Pra direita, Zeca Pega a esquerda Na verdade Eu não vou ter terminado Em primeiro, né Sorriso É que o Robert É, na verdade Na verdade O David foi o primeiro, galera Eu vou ser o segundo Você tá ligado, galera? Daquelas corridas de bicicleta Que tem um cara de moto Que fica É, ajudando as pessoas O Rafa foi aquele cara, galera Pra esquerda e sobe Pra esquerda e sobe Vé, eu tenho que passar Primeiro que esse carro preto tiver Porque se ele passar Primeiro que eu, velho Robert, o esquema daqui É o seguinte Você vai pra esquerda Puxando pra direita Pra cair ali, ó Não, 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 não Ai, ai Como é que é? Vai pra esquerda e depois Puxa pra direita Com tudo Puxa de volta Ó, segue o negócio verde, ó Vem, não Esse carro preto não fez isso comigo, velho Tem força Tem força Tem força Tem força Mas eu não entendi O que eu tenho que fazer, não Tá, você vai fazer o seguinte Peraí, peraí Desce Peraí, deixa eu ajudar Peraí RB Não, restaura 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 aí Restaura aí Ai, ai, ai Ao invés de tu cair pra esse lado Cai lá da esquerda, lá Esquerda, lá Isso Agora vai Nossa Tô bom tu acertado, hein Tá E faz um pulo Mesma coisa que tu fez pro prédio, lá Pra cima do telhado Mas eu jogo pra onde? Eu jogo pra onde? Perdeu na esquerda A direita, a direita Direita, a direita ali, ó Vem Isso, do jeito que tá Agora pega a velocidade E sobe E vira pra esquerda Vira pra esquerda Isso Isso Moleque, cês são foda demais Professor é professor Acabou, agora Valeu, valeu, Rafa É nóis, Rafa Eu não aguento essas coisas Ô Zeca, ô Zeca Galera, é com muita dor e sofrimento Entendeu? Que eu tenho o prazer De derrubar esses canos aqui Que ódio, velho Eu não acredito que eu vou terminar Eu não acredito que 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 eu acredito que eu não acredito que eu 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 acred